Desde que o incêndio aconteceu no final de outubro, o prédio da Secretaria Estadual de Saúde permanece isolado. O receio é de que haja desabamento da estrutura comprometida pelas chamas. Quatro engenheiros e um arquiteto analisaram a obra e concluíram que o piso superior e as vigas de sustentação, semelhantes a estas, estão sob risco de ruir. De acordo com o engenheiro Jonatas Nunes, que coordena o trabalho de recuperação, há duas possibilidades em estudo. Uma delas é a demolição total do prédio e construção de uma nova estrutura. A outra, uma ampla reforma para a recuperação. Jonatas Nunes acredita que a reforma seja suficiente. Na engenharia, o primeiro fator que deve ser levado em conta é a técnica. Em sendo possível, tecnicamente, se recuperar a estrutura, essa seria, a princípio, a solução mais adequada, porque, normalmente, é um trabalho financeiramente mais econômico, mais barato do que você destruir uma estrutura, principalmente em concreto, para reconstruí-la. A reforma seria 40% mais barata do que a demolição. A palavra final, no entanto, será dada pelo governador Wilson Martins nos próximos dias. A Polícia Federal continua investigando as causas do incêndio ao prédio da Secretaria Estadual de Saúde. Para que os peritos possam circular pela obra para identificar a causa do incêndio, escoras feitas em metal serão colocadas ao longo da estrutura para evitar o desabamento. Os técnicos acreditam que as escoras também vão possibilitar a liberação do prédio da Secretaria de Fazenda, que fica ao lado e que também está interditado desde o dia do incêndio. A primeira etapa a ser executada, a partir do momento que for autorizada a obra de recuperação da estrutura, é o escoramento, por dois motivos. O primeiro, e mais urgente, para liberar o trabalho da Polícia Federal à investigação criminal do incidente, para que ela possa definir se foi um acidente ou se foi um crime. Como a estrutura hoje está bastante deteriorada, a gente precisa garantir as condições mínimas de segurança para os peritos criminais da Polícia Federal entrarem no prédio para desenvolver suas atividades. Além disso, com esse escoramento, a gente também vai ter dado um grande passo para que a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, possa reocupar plenamente o seu prédio, que é anexo ao incendiado, e com isso passe a desenvolver com mais celeridade as suas atividades, que realmente estão um pouco comprometidas por conta do ocorrido.